Oi Adriano, estamos de volta aqui da Praça Municipal. Pois é, a gente vai falar sobre um caso inusitado que aconteceu na cidade de Caravelas, que fica aproximadamente 822 quilômetros de Salvador. Olha só a história. Dois soldados do exército, eles receberam uma chamada de que uma mulher estaria no bar e teria sido agredida pelo namorado. O que aconteceu? Ao chegar no local, o namorado se apresentou como sargento e se recusou a mostrar a identificação para os soldados que foram até o local. Houve confusão, os soldados acabaram sendo agredidos por cerca de 25 a 30 homens, que também seriam policiais. Os agredidos seguiram os soldados até o quartel e, imagine Adriano, tentaram invadir o quartel para tentar agredir mais uma vez esses homens. O que aconteceu? O comandante do exército da região afirmou que vai abrir uma sindicância para tentar descobrir o motivo que fizeram com que esses homens tentassem invadir esse quartão, o batalhão, lá na cidade de Caravelas, que fica a 822 quilômetros de Salvador. Adriana. Obrigada.